O governador João Dória marcou para 4 de fevereiro a volta das aulas presenciais ao Sistema de Ensino Público Paulista. A Justiça avalizou essa decisão ao acatar uma ação popular encaminhada pelo movimento Escolas Abertas. Esse movimento reúne milhares de pais decididos a livrar seus filhos da mais extensa quarentena escolar do planeta. Só defendem sua continuação os sindicatos que congregam professores e funcionários da rede pública. O prefeito Bruno Covas, claro, só vai dizer o que acha no mês que vem. Ele ainda está pensando no assunto. Infectologistas repetem que são insignificantes as taxas de contaminação e transmissão entre crianças em idade escolar. Psicólogos alertam para os distúrbios que ameaçam a saúde mental dos alunos. Pediatras repetem que alguns efeitos da quarentena são visíveis a olho nu, a obesidade, por exemplo. Alheios a essas evidências, sindicalistas e professores que trocam aulas por militância política querem a utilização do ensino à distância também em 2021. Pena que não exista vacina para a teimosia oportunista.